Você é aquele tipo de pessoa que odeia tomar decisões? Das mais simples às mais complexas. Se você pudesse, você fugia de todas. É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e nesse início de semana eu quero convidar você a entender o que gera tanta angústia nas pessoas que têm dificuldade de fazer escolhas. Não é tão simples assim pra todo mundo. Tem gente que leva na boa, mas tem muitas pessoas que se elas pudessem elas delegavam quase que todas as decisões da vida delas. Eu vou te contar hoje cinco motivos que vão fazer você entender um pouco mais como é que é o funcionamento dessas pessoas. O primeiro deles é o seguinte. É quando você escolhe sempre as mesmas coisas que tiram você daquela situação de tomar uma nova decisão pra que você deixe o seu cérebro ele bem acomodadinho. Então é uma necessidade da acomodação, do conforto. Como por exemplo você escolher sempre comer nos mesmos lugares. Ou você sempre escolher o mesmo tipo de roupa. Ou você tá sempre fazendo aquelas mesmas coisas que não fazem o seu cérebro ter que pensar numa outra possibilidade. Então é uma necessidade de conforto. É como se você pensasse assim. Eu já tenho tantas coisas pra decidir que pelo menos nessas pequenas coisas eu vou deixar o meu cérebro mais quieto. Então eu não vou me desgastar tomando decisões que de repente são mais simples. É um jeito de viver. Mas também vale pensar se não seria interessante pra você também experimentar de vez em quando. experimentar um restaurante novo experimentar ir num lugar que você nunca foi experimentar um tipo de roupa que você nunca usou porque a gente tá tão acostumada a fazer tudo no automático que daqui a pouco você perdeu a espontaneidade de viver primeiras experiências. Isso é extremamente estimulante. Então eu te deixo aqui essa sugestão. Se coloque pra viver uma primeira experiência. pra experimentar um outro tipo de roupa um outro tipo de comida um outro tipo de música. Sabe quando você entra no carro você coloca sempre as mesmas músicas? Ou assiste sempre os mesmos filmes? É uma tentativa de se manter no conforto. Experimente algo novo. A segunda possibilidade é quando você tem dificuldade com o comprometimento. Tomar uma decisão de dizer vou em algum lugar. Imagina que alguém te chamou pra ir num show. Você tem que comprar esse show com antecedência. Tem gente que não gosta de tomar essa decisão com antecedência. Ou foi convidada pra um aniversário. Ou estão te pedindo pra dar uma confirmação em alguma coisa. Tem gente que não gosta de tomar essa decisão. Ela vai pra eu pelar. É aquela pessoa que a pessoa tá mandando pra ela assim E aí? Você pode me confirmar? E ela não consegue confirmar. Aí você pergunta pra ela Mas por quê? Você não quer ir? Não, na verdade não é que eu não quero ir. Eu não quero me comprometer. É a dificuldade de se comprometer com o dinheiro daquele evento o horário daquele evento dizer que vai porque tem que decidir antes. Então pra essas pessoas o dizer que vai fazer alguma coisa é angustiante. Então ela tenta fugir. O terceiro motivo é quando você não quer assumir responsabilidades. A dificuldade em tomar a decisão de dizer sim pra alguma coisa como por exemplo vou assumir um relacionamento vou ter filhos vou comprar uma casa vou assumir uma posição é um assumir ah, não consigo tomar essa decisão não consigo dizer sim ou não pra essa decisão porque tomar a decisão vai me colocar pra dizer algo pra essa pessoa ou para a vida sim, eu quero um relacionamento e a partir de agora eu vou ter esse papel eu vou assumir uma responsabilidade maior de arcar com uma parcela de alguma coisa eu vou arcar com um papel uma função então tem gente que não toma decisão porque tá tentando fugir do papel daquela função que tá sendo colocada pra ela tem gente que não gosta da mudança uma vez que tem a ver também com a responsabilidade mas é um pouquinho além uma vez que eu disser sim pra essa coisa que eu vou fazer algo vai acontecer quando eu disser sim vou comprar essa casa ou sim vamos nos mudar ou sim vou ter um filho alguma coisa vai acontecer ou sim vamos fazer essa viagem o que vai acontecer? eu não sei o que vai acontecer tem gente que tem dificuldade com não saber o que vai acontecer no futuro e é uma necessidade de controle também não gosto da mudança porque na mudança eu nunca sei eu não tenho garantia do que vai acontecer se vai ser bom se vai ser ruim então é quase como se essa pessoa ficasse aliviada e feliz quando alguma coisa que ela quer muito dá errado você já deve ter sentido isso como se fosse o seguinte eu até queria muito mas eu sei que se aquilo desse certo ia exigir de mim uma série de emoções eu ia ter que lidar com uma série de emoções que seriam difíceis por conta dessa mudança então é como se você sempre quisesse que as coisas ficassem no lugar pra você não precisar se angustiar com a mudança tem um outro motivo também que é quando você não quer desagradar você não toma decisões porque você não quer desagradar você não sugere o restaurante porque você não quer desagradar você não emite sua opinião porque você não quer desagradar então você se exime do direito de voto porque você está sempre deixando as pessoas tomarem a decisão por você porque você acha que se você falar alguma coisa que a pessoa não vai gostar ou se você sugerir algo que não seja exatamente o que o outro espera você imagina que aquilo vai trazer um conflito uma desarmonia na relação então você prefere se eximir o que também não é bom pra você você deixa de tomar suas decisões porque aí você está sempre deixando na mão do outro como se isso fosse bom aqui tem um bicho que fala sobre isso sobre o medo de desagradar você não é inscrito nesse canal você tem que se inscrever porque muitos vídeos que eu falo aqui estão relacionados então já te convido a se inscrever então esse medo de desagradar faz com que você tente não ser um peso pras pessoas faz com que você queira que elas tomem todas as decisões como se isso fosse bom pra elas e na maioria das vezes não é elas se sentem sobrecarregadas pelo fato de você não assumir essa posição então dá pra entender que independente do motivo pode ser o cinco pode ser só um ou pode ser só outro você está perdendo muito na sua vida quando você deixa de tomar suas decisões deixar de tomar é uma forma de você fugir da vida eu já te convido que assistir o workshop seja a sua prioridade porque assim você vai conseguir assumir a responsabilidade da sua vida você ficar fugindo de tomar suas decisões é um jeito também de se esquivar é um jeito de não correr risco é um jeito de garantir que tudo vai ficar no lugar e quem disse que se você não tomar nenhuma decisão e as coisas ficarem exatamente do jeito que estão isso obrigatoriamente é bom tem gente que não quer tomar decisão só porque dá trabalho pensar faz sentido isso? faz sentido você viver uma vida em que o seu objetivo é não ter o trabalho de pensar ou não ter a angústia das emoções que surgem quando você está ali diante de uma de uma decisão de um lado A ou de um lado B ou você está num relacionamento em que você não quer tomar a decisão se vai casar se vai terminar se vai noivar porque dá trabalho porque assume responsabilidade todo mundo que quer ficar fugindo de responsabilidade tem o hábito de reclamar que a vida não dá certo a vida só dá certo para quem toma a responsabilidade para si se você viver fugindo disso você com certeza vai ficar contando um monte de histórias de azar ou você vai ser aquela pessoa pessimista que já sabe o que vai acontecer que não investe nisso porque pode dar naquilo relacionamento é tudo igual só muda de endereço você vai ficar contando um monte de histórias para justificar porque você não toma suas decisões mas na verdade é porque você tem insegurança você tem medo da responsabilidade você tem medo de errar muitas pessoas não tomam a decisão porque acham que se errar vai ser ruim ou vai ser mal visto e o ruim mesmo é você ficar parado quem está errando está tentando alguma coisa então é muito mais interessante você ser a pessoa que está tentando e acabou errando do que aquela que não tenta nada e vive contando histórias de azar então eu te convido também a ler o ebook chega de ter medo da vida uma pessoa que tem medo de tomar decisões está com medo da vida enquanto você não tiver coragem de enfrentar a vida e entender que incertezas fazem parte você vai estar sempre fugindo e sempre se sentindo frustrado talvez você até adoeça para tentar justificar o porquê que você não toma responsabilidade mas eu te sugiro não escolher esse caminho tá bom? fico por aqui e até a próxima